É só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você É só tinha de ser com você, havia de ser pra você Se não era mais uma dor, se não não seria o amor Aquele em que a gente crê O amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar o que ninguém deu